Bom dia, gente. Já é domingo, dia preguiçoso. Acabei de tomar o meu café, ó. Agora tem aqui, ó. Ó o meu cacto, gente. Como tá lindo, ó. É a miniatura de um cacto grande, ó. Ó, quando eu comprei ele, era só essa mudinha aqui. Deixa eu virar pra vocês aí, ó. Era só esse aqui, ó. Até aqui. Só que ele era menorzinho aqui, ó. Agora já saiu esse outro brotinho aqui em cima, esse outro aqui. E olha a quantidade aqui do outro lado. Olha isso. Olha que lindo, gente. Olha, essa bandeja aqui foi eu que fiz. Preciso dar mais uma mão de tinta. Já tem vídeo aí no canal que eu postei pra vocês. Ela foi feita com... Com gesso. Ó. Isso aqui eu ganhei. Eu não sei o nome pra poder dizer pra vocês, não. Mas eu acho que deve ser uma lamparinha. Aqui também é outra, ó. Ó. E aqui também, ó. Isso aqui eu acho que é uma lamparina. Falta o... Como que fala? O barbante, o cadastro, sei lá. Aí você põe... Esse tem a opção de você regular aqui, ó. Ó. Entendeu? É isso, pessoal. Deixa eu... Levantar, começar a cuidar da vida. Preciso repor o açúcar. Açúcar cristal. Preciso repor o açúcar no meu açucareiro. Acabar de tomar meu cafezinho. Gente, aqui é tudo de pouquinho, ó. Garrafinha pequena. É porque só mora eu e meu filho. Como ele saiu pra trabalhar... Hoje ele nem tomou café. Então, eu sozinha pra poder tomar café. Entendeu? Comi uma rosquinha de coco. Comi um pãozinho esquentado na... Na sanduicheira. E tomei um cafezinho preto pra começar o meu dia. E bora lá. Vou mostrar pra vocês como tá o dia hoje. Tá uma garoa fininha. Olha, gente, que coisa mais linda, olha. Isso aqui eu ganhei da minha comadre. Aí eu coloquei ela na água. E ela já tá com um brotinho assim de raiz. Essas duas aqui eu trouxe de perto lá de onde eu trabalho. Essa ainda tá verdinha. Essa aqui já morreu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Então, eu vou ter que tirar daqui porque nem adianta mais ela ficar aqui, né? Olha aqui quem tá conversando com vocês. Toda vez que eu vou gravar um vídeo... Olha lá. Ele ou ela fica ali dando o ar da sua graça. Olha, olha. Toda mostrada. Olha, pessoal. Hoje o dia tá assim, ó. Dia de garoa. Garoa fininha. Olha o meu girassol que tinha aí no outro vídeo. Aí agora ele já baixou. Ele tava em pézinho assim, em direção ao sol. Não tem sol, então ele tá pra baixo. Só que ele já tá cheio de semente, ó. Esperar ele secar pra me colher. Porque isso aqui foi comida do passarinho. E caiu. E acabou nascendo. Ó o trem. Ó, pessoal. Aqui nasceu um pé de tomate. Vem descendo a escada, ó. Tô deixando ele aqui pra ver até onde ele vai, né? É a natureza. Aqui nessa casa a natureza age sozinha. Ó. Aqui é o almeirão. Nasceu sozinho. Aqui tá outro almeirão que eu plantei. Aqui a cebolinha. Olha, aqui é o meu pé de acerola. Eu já colhi a cerola. Olha, pessoal. Esse é o barulho do trem. Tá bem aqui, ó. Quer ver? Bem aqui. Mas olha a garota, ó. Ó, minhas plantinhas. Tá aumentando. Cada vez mais ela tá aumentando. Ó. Essas são as que estão dentro de casa, ó. Olha como tá enorme já, ó. Esse aqui é um almudinho que eu trouxe lá do meu serviço na rua. Que eu encontrei. O pessoal poda e joga fora. Aí eu trouxe. Essa aqui também, ó. Ó como tá bonita. E olha essa. Olha essa. Ó a folha como tá. E aqui o meu coqueirinho. Aqui o meu tripé, né. Isso aqui é a menina da sala do meu filho. Começou azar ou agora. E ela fez isso pra ele. Ele disse que é o apelido dele, Pilote. Aí pediu pra mim colocar no quadrinho pra ele, ó. Tá aí, ó. Bom, pessoal. Deixa eu arrumar a minha cama. Eu disse que ia arrumar a cama, mas eu vou mostrar ali a garota e pro lado de fora. Olha, pessoal. Esse aqui é o meu fogãozinho. Que a minha amiga Rosa me deu. Entendeu? Tá sendo de grande utilidade pra mim. Olha, pessoal. Aqui vocês conseguem ver o trem passando. Tá vendo? É próximo a minha casa. Olha. E aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Olha onde tem o pasto. Opa, pera aí. Eu não tô conseguindo apontar pra vocês, ó. Olha o monte de boi que tem aqui, ó. Ó. E aqui é o trem, ó. Quando vocês escutarem um barulho nos meus vídeos. Porque como eu ainda não sei editar, eu não consigo tirar o barulho. Ó. É o barulho desse trem passando. Como eu já mostrei pra vocês, pessoal, em outro vídeo, ó. Só não mostrei fazendo. Mas aqui é o meu fogão de lenha, que eu mesma fiz, ó. E junto com churrasqueirinha. Eu quem fiz. Olha. Entendeu? Eu queria uma comprada, mas é muito caro. Muito. Aqui é uma plaquinha. Cantinho do churrasco. Ainda não mostrei pra vocês usando ela. Porque como vocês sabem, tá. Carne tá cara, né? E fica uma... A panelinha do fogão, tá. Essas coisas assim, eu acabo dando aqui dentro, que eu não tô usando. Mas é isso, ó. Minha churrasqueirinha, ó. Muito orgulhosa de mim mesmo, por ter feito. Coloquei tijolinho refratário. Só não coloquei aqui, ó. Pessoal, na parte de baixo, mas... Aqui, ó. Coloquei até aqui, onde aquece mais. Ó. É isso. Eu sou uma pessoa persistente. Quando eu quero, eu vou e faço. Se eu não tinha o dinheiro pra poder comprar uma... Por enquanto, se Deus quiser, um dia eu ainda vou ter uma. Mas... Sempre lembrando... Essa foi feita com o meu próprio suor, com as minhas próprias mãos. Jamais eu me desfaço dela. Aqui é um espaço onde ela vai ficar permanente, aqui, ó. Vou terminar aqui. Preciso... Isso aqui, gente, é pintura, tá. Eu pintei, porque eu não tinha condições de pôr tijolinho. Então, eu pintei. Aí, eu preciso terminar aqui. E aqui, ó. É isso, pessoal. É o que eu tenho pra mostrar pra vocês nesse domingo. Bom, vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de avaliar com aquele like. Se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos que eu postar. E vou encerrar aqui agora, porque eu vou sair. E... Um bom domingo pra vocês. E um beijo. E até a próxima.